a batalha iniciada destrua todos os inimigos fala pessoal seja bem-vindos a mais um vídeo do canal quem fala o fernando traz ai mais uma partidinha de triga naquela gtd maroto agora o michael jackson morreu 3x3 nossa não acredito que eu errei cadê a biscate morre piranha pra você ver né joguei o dia todo sala tudo cheia agora que eu vou gravar só 3x3 olha o lag olá olá morre galinha estes é o meu segredinho confiante e imigant mais um aqui o michael jackson morreu ai na prova entra mais um no outro time o lag ataca novamente A gente... Tá ok? Morre Microjax Lars e a Galinha Vou voltar de novo para a base Ataque aéreo Me sinto revigorada Logo está bloqueada Carai, visguei monstruosamente Confiante e ligado Confiante e ligado Isso é o meu segredinho Bosta véi Disse para mais não se me importar né filhão Olho por olho E o mundo ficará com a olho Não sei se vai dar certo Nem sei se vai dar certo Nego foge Boa Tchau Facilão Isso Me sinto revigorada Fica mais um Galinha e a mina aqui pelo canto Pega leve Ah Ah carai To marcado Deve ter colocado a trap aqui Deve ter colocado a trap aqui Mataram o cara Me sinto revigorada Oh O cara roubou a minha aqui Tô marcado Confiante e elegante Cara eu matei Esse é o meu segredinho Morre vacilão Leg 4x4 E E Santo lag Lag nossa De cada partida Bota e nega aqui Destino chegando Pega essa raposa Pega leve Pega leve Nossa não acredito em Este é o meu segredinho Saiu um Saiu um Saiu um dos caras Pega leve Confiante e elegante Pega leve Este é o meu segredinho Pega leve Pega leve Pega leve Pega leve Pega leve O que é que eu recarregari Pega leve Boa valeu cara vandalismo de leve me sinto revigorada aqui ah velho morado que atinge lá destino chegando olho por olho confiante e elegante ficou com um lag morre a regra é clara eita vou morrer vou morrer não morri estamos vivos estou naquela escate do gelo que alguém é minha vez desgraçado realmente foi muito impressionante eu lhe apresento a fúria das neves bora imitar só tem um aqui ahhh 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 travinho vou morrer mega leve mega leve este é o meu segredinho boa tem uma galinha aqui em cima me sinto revigorada hora da matança hora da matança este é o meu segredinho e qual é? morreu morreu ah ah morreu 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 maldito Confiante e elegante, este é o meu segredinho. Somos teus homens. Impressionante. Vamos ter mais um pra eles. Tudo de costa. Toma na cabeça. Apaga a linha. Confiante e elegante. Minha cara me irão de por aqui. Não? Vai sair alguém aqui. Lá vai vir. Morreu congelado. Tchau galinha. Este é o meu segredinho. Ó. Opa. Ó. Você tem a matar. Carai. Pegou ainda. Me sinto revigorada. Vai ser por aqui. Boa. Vamos só. Ficamos por aqui. Falou. Fui. O melhor. O melhor. O melhor. Transcrição e Legendas Pedro Negri